Olá, estudantes! Como vocês estão? Agora nós vamos praticar um vocabulário novo, palavras novas. Quer dizer, uma parte delas, algumas delas vocês já conhecem, mas a grande maioria não. E nós vamos combinar essas palavras que são frutas, animais, objetos e algumas outras coisas mais, com cores. Então é uma prática já um pouco mais avançada, uma vez que vocês já venceram a primeira etapa que é dos números e venceram assim com muito louvor. Foi muito bom! Com relação às cores, há uma particularidade interessante. Que se você comparar com o português e o inglês, você vai logo reparar. No português, você coloca a cor depois do objeto. Certo? Por exemplo, um cachorro é preto. Cachorro preto. Em English, é diferente. Você coloca a cor antes. Enquanto em português você fala cachorro preto, em inglês você fala black dog. Primeiro a cor e depois o objeto, o animal que seja. Ok? Então vamos praticar? Esse é um cachorro. Esse é um cachorro. Esse é um cachorro. Dog. Cachorro preto. Black dog. O limão. This is a lemon. Lemon. Limão verde. Green lemon. Isso é uma banana. This is a banana. Banana. Banana amarela. Yellow banana. Isto é uma caneta. This is a pan. Caneta vermelha. Red pan. Isto é uma bota. This is a boot. Boot. Bota marrom. Brown boot. Blue. Este é um gato. This is a cat. Cat. Gato branco. White cat. Isto é um lápis. This is a pencil. Lápis azul. Blue pencil. Isto é um boné. This is a cap. 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 Poné preto. Black cat. Isto é uma maçã. This is an apple. Apple. Maçã vermelha. Red apple. Isto é um copo. This is a glass. Glass. Copo azul. Blue glass. Essa é uma ovelha. This is a sheep. Ovelha branca. White sheep. Isto é um melão. This is a melon. Melon. Melão amarelo. Yellow melon. Este é um cavalo. This is a horse. Horse. Cavalo marrom. Brown horse. Isto é um coco. This is a coconut. Coconut. Coco verde. Green coconut. Viram só? São várias palavrinhas novas. Não é? Mas são muito interessantes. Vocês viram? Principalmente quando vocês associam elas a cores. Certo? Como é um vocabulário. Como são palavras novas. Nós precisamos repetir um pouquinho para fixar. Ok? Então agora eu vou passar a falar. Apresento o slide. Falo o nome da figura. Da figura. E vocês repetem o nome da figura ou o que eu estiver falando. Ok? Por exemplo, se eu apresentar um dog, eu vou falar dog. Vocês repetirão associando o dog e a figura que vocês estão vendo. Se eu apresentar para vocês um black dog e falar black dog, repitam black dog. Ok? Dog. Black dog. Lemmon. Green lemon. Banana. Yellow banana. Yellow banana. Pan. Red pan. And. Booth Brown Booth Cat White Cat Pencil Blue Pencil Cap Black Cap Apple Red Apple Glass Blue Blue Glass Shape White Shape Melon Yellow Melon Horse Brown Horse Coconut Green Coconut Green Coconut Very good! That's perfect! Very good! That's perfect! Very good! That's perfect! The That's perfect! That's perfect! Ok? Vou apresentar as imagens para vocês. Vou fazer uma série de três. Eu perguntando e eu respondendo. E depois vamos fazer uma série completa juntos. Eu pergunto, vocês repetem. Ok? What is this? O que é isto? This is a dog. Este é um cachorro. What is this? O que é isto? This is a lemon. Isto é um limão. What is this? O que é isto? This is a banana. Isto é uma banana. Agora, eu faço as perguntas, vocês repetem. Eu faço a resposta e vocês repetem. Legal? What is this? This is a dog. What is this? This is a lemon. What is this? This is a yellow banana. What is this? This is a red pen. What is this? This is a brown boot. It is a blueман. A blue pen. What is this? What is this? This is anוק. White cat? Underoud'sérится. What is this? This is a blue pen. What is this? This is This is a blue pencil. What is this? This is a black cap. What is this? This is a red apple. What is this? This is a blue glass. What is this? This is a white shape. What is this? This is a yellow melon. What is this? This is a brown horse. What is this? This is a green coconut. What is this? 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 How about the seed? What is this? What is this?